Voltando aqui para o gameplay de Grand Line Adventures, já entro clicando no joinha e se inscrevendo no canal. Cara, no último vídeo aí a gente chegou aqui em Gun Gun Island, né, essa ilha aqui que eu dei uma exploradinha, e a gente conseguiu pegar os cogumelos que inclusive estão aqui, agora a gente tem que pegar o óleo aqui da M, e parece que tem um acampamento de bandido a oeste aqui, que fica, no caso, pra esquerda, e vamos ver o que nos aguarda esse vídeo. Eu quero fazer algumas, vamos ver se eu não consigo, sei lá, se eu consigo terminar as quests nessa ilha, dar uma boa explorada nela, e quem sabe eu ir pra Reverse Mountain, não sei como que vai ser esse vídeo. Então, bora lá testar comigo? Vem comigo no gameplay. Tô aqui com o Zorão da Massa, pra quem, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu tô mostrando as atualizações, assim, que teve de novidade. Tô com o Zorão 3 estrelas, level 72, e na Reverse Mountain, quando você vai, eu vi que as ilhas, tipo, vamos matar só esse maluco aqui, eu vi que as ilhas são todas, tipo, level... Ah, tipo, acho que level 74, 75, alguma coisa assim. Enfim. Bom, vamos lá, eu tenho que pegar o óleo, mano, sabe o que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em... em matar os bichos, porque eu não sei como que vai estar ali na frente, né? Nossa, mano, eu odeio que eles fazem isso. Eles batem bem, esses bichos, né? Esses bichos não, esses bandidos. Mas eu bato mais, né, meus amigos? Bora lá, então. Sempre lembrando, eu tô fazendo aqui a quest da Emi. Eu, na verdade, fui fazer a do Boku, da Imboku, eu tenho que pegar 10 cogumelos e o óleo. Fui falar qual é pra pegar o óleo, eu tenho que recuperar, porque parece que a mercadoria foi roubada. Se vocês, por acaso, verem algum óleo aí, vocês me avisam. Olha! Olha que da hora, mano, um Jimbe aqui. É muito da hora, o Jimbe também, né? Cadê a mercadoria roubada? Preciso de um óleo. Um acampamento, um óleo. Cadê o óleo? Vamos ver se os caras me ajudam. Vocês ficam aqui, mano. Não tá mostrando no mapa, né? Ainda, ainda o que, meu filho? Ah, ainda não fez essa. Então, no mapa não marca nada, na real. Tô falando que tá pra cima? Bom, sei lá. Tô falando que tá aqui pra cima, gente. Vamos lá. Ah, tô no andar de cima, ó. Que parece. Hum. Vai tá por aqui o óleo, mas não tá marcando no mapa, né? Hum. Não. Aquele bandido ali. Ah, é o... Ei, meu querido. Cadê esse óleo? Hum. O que que parece um óleo pra vocês aqui? Vamos matar esse bandido aí só. Será que tá com esse maluco aqui? Devolvo as coisas da Emy. Ah, é com ele, inclusive. Agora do vilarejo? Nunca. E se você quer encarar o medo desse chinelo, blá, blá, blá. Na verdade, se você não quer correr, faria um pouco mais que simplesmente roubá-lo. Vamos lá, então. Acho que vou ter que matar o maluco. Que legal, cara. Outra missão, assim, né? De matar. Nossa senhora, quanto bicho, véi. Sai. Errei. Menos um. Vamos matar esses malucos aqui, né? Nossa, mano, eu odeio quando faz isso, véi. Toma. Uns bandidos, já matei. Deixa eu voltar um pouquinho de vida, né? Não deu pra voltar nada, na real. Pega no outro, pega no outro. Não pegou. Mas tá de boa. Só passei a espada. Mano, é isso aí. Eu tô precisando me recuperar, véi. Porque, tipo, eu tô... Meio sem vida, né, galerinha? Não sei, não tá recuperando bosta nenhuma. Qualquer coisa, vou ter que usar uma pote aqui. E aí? Ficou por isso mesmo? Menos um. Sai. Nossa, dei conta de errar feio ali, mano. Olé. Isso aí, mano. Tô morrendo, véi. Ah, era só isso. Demorou. Suprimentos. Entregue isso para a Amy. Então, acho que eu recuperei o óleo. Vamos lá entregar. Fiquei com pouca vida, hein? Caramba. Errei uns ataques meio ali feio, né? Enfim, bora lá entregar agora a quest. Por que você tá saindo da forma, hein, Zoro? Será que se eu for por ali, dá certo, mano? Não, ali eu subo. Então, tem que descer. Sai. Agora tem outro, rapaz. Vamos lá entregar. Vamos lá entregar a quest. Aí eu vou conseguir entregar também a... Ó, um Smoker. É um champion muito da hora também, né? O Smoker. Vambora. O que vocês estão achando, cara? Depois eu queria que vocês comentassem aí, mano. Qual personagem... Se vocês jogam, né? Qual personagem vocês mais curtem? Porque eu falei bastante do Zoro, né? No último vídeo. Tipo, a galera fica... Ah, nossa, mas você é... Demorou, é isso. Sou suspeito pra falar, né? Mas sim, então. Queria saber o que vocês pensam. Qual personagem vocês acham mais da hora. E eu não tenho... E eu não tenho personagem em diamante ainda, né? Eu acho que só depois que você completa as quests, né? Das SMH lá, das heróicas. Que você consegue liberar um diamante. Eu não tenho. Não sei qual que eu liberaria, mas eu gosto muito do Barba Negra. E do Mihawk. São os que eu mais curto. Assim, pelo personagem mesmo. Não tanto se é bom ou não, tal. São os que eu mais curto. Completar. O que mais tem que fazer? Minha neta Up saiu algumas horas e ainda não retornou. Estou um pouco preocupado. Você pode me ajudar a encontrá-la? Vamos lá. Ela estava indo para o oeste. O que que é isso? Ah, finalmente fez o Butaman, hein? Então agora... Ela foi vista indo para o oeste. Mano, acho que eu vou só passar aqui. Deixar as minhas coisas aqui dentro. Porque, tipo, eu estou com um monte de item na mão. Né? Acho que aqui tem um stash, né? Vamos deixar aqui as coisas. Deixar uma grana. Isso daí depois eu vendo. Deixa aí. E não precisa também. Só vamos. Ela foi vista indo para o oeste. Então, bora para o oeste. Estava lá até agora, né? Mas, tá bom. Vamos que vamos. Devo pegar 73 agora nesse vídeo. E, cara, eu imagino que deve ter alguma outra... Alguma outra central de quest, assim, vamos chamar, né? Porque, tipo, só essas daqui eu não vou pegar. Tá até level 78 aqui. Não vou pegar 78. E eu lembro que a primeira ilha da Grand Line, eu acho, que é 74. Então, se eu conseguir pegar 74, tá de boa. Eu só não vi se tem missão diária aqui, né? Eu acho que não. Ah, bandido, você vai tomar o pipoca, vai. Meu Deus, o que eu fiz ali, mano? Foi um show de horror esse daí, hein? Foi um show de horror aquilo ali. Ó, a Hina. Pirata que estica. Pambu, cara. Mano, então, cadê será, véi? Onde está a apis? Ela foi vista indo para o oeste. Não tá marcando, né? Onde que é? Que doideira. Nossa, tem bastante bandido aqui, hein? Nossa, tem bastante mesmo. É, meus amigos. Bom, pelo menos estou explorando a ilha, né? Cadê essa apis? Tem que tomar cuidado que já já eu morro aqui, já. Vamos ver, aqui eu não explorei nada ainda, né? Na real. Esses bandidos podiam parar de correr, né? Opa, pra cá. Todos pararam. Onde será que está essa apis, hein, cara? Que bost, hein? Vamos subir a escada aqui. Nossa, cheio de bicho, véi. Sai da frente, meu filho. Acho que não está pra cá, não, hein? Onde será essa menina? Vamos ter uma outra escada aqui, vamos ver. Não está marcando onde que é, cara? Não estou entendendo. E aí? Agora eu fiquei na dúvida, hein? Cadê essa menina? Aqui, ó. Apis. Achei. É aqui. Demorou. Tinha um caminho mal mais fácil pra ver aqui, tá ligado? Não precisava ter dado a volta lá, mas tá bom. O Boku ainda está procurando por você. Meu avô está preocupado, não era minha intenção. Tive que vir pra alimentar o Ryu. Tenho uma ideia. O que você agir até lá e falar pra ele que estou bem? Mais uma coisa. Ele não te deu nenhum Butaman? Apis está cuidando de um dragão e pediu para trazer algum Butaman. Puta merda, eu deixei o... Eu deixei o Butaman lá na base. Vamos lá voltar. Ai, que bosta. Faz parte, gente. Então eu tenho que ir lá pegar o Butaman. Butaman? Sei lá. E falar com o avô, né? Que ele está preocupado que a menina sumiu do nada. Ela poderia deixar um recado, né? Tipo, vô, eu estou indo lá. Não. Totalmente normal o que a menina fez. Nossa, não entendo essas coisas. Aqui, ó. O que é isso daqui? Nada. Vamos pegar os Butaman aqui. E vamos lá no voo. Vamos lá entregar. Quest. E aí, mano. O que vocês estão achando do vídeo? Pois queria a opinião de vocês aí. Saber se vocês querem que eu faça alguma coisa diferente. Está bem. Era só isso. Demorou. Então agora eu tenho que ir lá nela. Entregar, né? Os Butaman. Para alimentar o bicho lá. Porque parece que as quests aqui na cidade acabaram. Tipo, eu peguei, sei lá, um level, cara. Foi pouco até, né? Mano, e sabe o que eu não vi aqui? Se tem quest diário nessa ilha? Eu acho que não, né? Aqui é TV só. Eu acho que não tem quest diária. Sabe, tipo, matar pirata, bandida, aquelas coisas lá. Eu acho que não tem. Bem mais fácil chegar nela por aqui do que dar toda a volta no acampamento lá de bandido, né? Faz parte. Vamos lá, falar com a... Beleza. Olá, o Rio sempre disse que vai melhorar e voltar para o Ninho dos Dragões. Eu curarei disso até esse dia chegar. Eu acho que o Rio quer voltar para o Ninho dos Dragões, mas ele não tem força. Você pode me ajudar a levar até lá? Como que eu vou levar esse bicho? O problema é que ele não consegue andar nem voar, sim. O que é isso? Então, precisamos arrumar um jeito de levar até ele. Por favor, traga-me 10 toras de carvalho para que possamos construir uma jangada. Bom, gente. Na real, eu fiz um corte no vídeo aqui porque eu não sabia como pegar a tora de carvalho. Aí eu fui e comprei lá no Black Market. Mas é isso, mano. Vamos entregar. E aí, você está pronto para ir até Lost Island? Nos encontraremos no navio. Será que eu vou ter que ir para Lost Island agora, mano? Sei lá, hein, velho. Vamos ver. Não tem My Quest aqui, né? Eu acho que eu já explorei todo lugar já, na real. Eu quero só terminar de explorar, mano, lá para a direita, velho. Tá ligado? Ali, ó. Umas coisas ali. Vamos lá explorar. Depois eu encerro o vídeo. No próximo vídeo, eu faço explorando Lost Island. Chegando... Nossa, faltou um pouquinho para o level 73. Eu faço só chegando em Lost Island e explorando Lost Island, né? No próximo vídeo. Ah, vamos lá ver o que está pegando. Ver o que tem aqui na direita. E depois eu mostro no finalzinho do vídeo onde que é Lost Island só. Eu já sei de cabeça. Você tem que pegar o barco lá, tá? Os modos da hora. Para cá eu acho que eu nunca vim, né? Aqui era a cozinha. É, eu só vim até aqui, na real, né? Nesse Ricore aqui. Ricore, sei lá. Vamos explorar toda a ilha aqui. Mas eu acho que não vai ter nada. Para lá não tem nada. Vamos continuar a estrada ali. Vai que tem algum segredo ali. Porque aqui tinha só aquele javali, não era? Mas eu não explorei aqui. Vamos ver o que tem. Tem uns snakes. Rapaz. Que jeito que sobrevive esse Zoro aqui. Tinha umas cobras aqui. Vamos ver para cá. Se tem alguma coisa. Mais cobra só. Acho que nada demais mesmo. Umas cobras só. E aqui, o que que tem? Mais cobrinha. Oh, cacelta. Oh, cacelta. Bom. Já que eu vou. Bate muito isso, mano. Mano. Mano, acho que é isso. Só tinha umas cobrinhas por aqui mesmo. Estou sem comida. Vou comer essa bosta aí mesmo. Só para voltar um pouquinho a minha vida. Mano, é isso daí, velho. Acho que eu explorei a ilha inteira, né? Se a escada se sobe. Enfim. É isso aí, mano. A ilha é só isso. Pequenininha a ilha. Uma horinha você faz todas as quests daqui. Agora sabendo ainda mais o que tem para fazer, né? Deixa eu mostrar então, cara. Onde que fica Lost Island. Não sei se ali embaixo eu fui, né? Acho que não tem bosta nenhuma não, né? Vou mostrar onde que fica Lost Island. E aí no próximo vídeo eu começo de lá. Vamos ali rapidinho, né, mano? Já que eu estou aqui, já sou curioso. Nem bosta nenhuma aqui, não. É isso aí, gente. Não tem nada. Não tem nada. Queria saber muito onde que pega essas toras de carvalho, cara. Porque eu só tenho tora de madeira, né? Tora de carvalho eu não sei, não. Mano. Quanto que faltou para eu upar aqui, velho? Isso, 2%. Enfim, mano. Finalizado então. Ganucan Island. Próximo vídeo a gente vai para Lost Island. Olha eu ir para o lugar errado aqui. É ali. Quais perigos será que nos espera online? Vamos lá ver. O que vai ter de bom lá. Quase leva 73. Mais 2, 3 bichos que eu matar eu pego. Mas Lost Island eu upo. Bora lá pegar o barquinho agora. Só mostrar para vocês. Aí aqui está pronto. Ganucan. 70, 78. Não vai tudo isso não. E Lost Island, cara, fica aqui, ó. Então no próximo vídeo eu já vou sair aqui de Cocoiase. Vou vir até aqui, eu saio dali. E a gente vai para Lost Island. Eu já tentei, inclusive, antes de ter feito todas essas quests. Eu tentei ter ido para lá já. Mas, tipo, alguma coisa me bloqueava. Falou que eu não podia ir. Então agora eu acredito que eu consigo ir. Fechou? Gente, eu vou, então... Eu só estou vendo se tem alguma coisa aqui. Eu queria mostrar um negócio para vocês, mano. Quando fica uma caveirinha assim na ilha, mas não tem nenhuma aqui. Enfim, mano, eu vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. E deixem nos comentários o que você quer ver aí nos próximos vídeos. Enfim. Só comentando aí que a gente vai trazendo novidades. Mas no próximo vídeo, aparentemente, eu devo vir Lost Island explorar a ilha inteira. Ganca na Island eu já explorei já. Uma ilha pequena, tranquila. Gostei de explorar. Agora eu vou para Lost Island. E vamos ver quando que eu vou conseguir ir para Reverse Mountain e ir para o próximo mapa. Para finalmente ir para a Grand Line. Fechou? Obrigado por todo mundo ter assistido até aqui agora. Um grande GG para todos. Até a próxima. Tchau. Tchau.